E na hora de você vir fazer as compras do Dia das Mães, aqui no Calçadão de Araçatuba, você vai se refrescar com a Milkshake Mix. Aqui você vai encontrar milkshake, gente, vários sabores, a partir de R$ 7,00. Tem também sorvete de casquinha, a partir de R$ 3,00. E ainda açaí, gente, uma delícia, a partir de R$ 10,00. E ó, o sundae você ainda leva a partir de R$ 5,00. Vem conhecer a Milkshake Mix. Tá aqui no Calçadão da Marechal, R$ 145,00. Uma delícia. Vem se refrescar. Vem se refrescar.